Dentro do carro, vidro fumê, bolando um beco e só eu e você Pegando fogo, clima calhento, af, vida, quero meter, quero você Quero meter, quero você, quero meter Me algemono no quarto e me botando de quatro Daquele jeito safado, tipo cachorro malvado Então bota Só botaria com pressão na tetequinha 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 Só botar, não, você tanto com pressão 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 Fala comigo, Duda, pressão Estourada Tamo junto, John John, cachorro louco Essa é rica Vem com a rainha Dentro do carro, vidro fumê Bola no pé que só eu e você Pegando fogo, clima calheita A vida, quero me ter, quero ser Quero me ter, quero ser, quero me ter Me algemono no quarto E me botando de quatro Daquele jeito safado Tipo cachorro malvado Só botar, não, você tanto com pressão 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 A frase do dia é Eu não sou tudo o que você quer Mas sou tudo o que você deseja Aff, vida Vem com a rainha Mãe Mãe Queda de irá Vai Vai Vem com a rainha